E o que ela faz é dopamina, nessa aí felina Porque eu trouxe tudo puro pra na caburá E na matina, amor Uma louca de quebrada, mente fete, eu vou atacar Porque ela gosta e não tem do que reclamar Umas ideias bem da hora, uma dose de ou de bar Na brisa dela vem da noite amanhecer O dia anoitecer, o pôr do sol querendo ver Do jeito que eu te pego, é só botada Ela tá vós, me casa é sua casa A melodia desse som passa na caixa Pura sincrona, nós ensina, nós não para Bate na janela, refletindo as águas claras Já diz o ditado, me ajuda quem não atrapalha Igual neblina, nós no meio dessa fumar Entendeu quebrada? Oh, 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 oh oh, 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 oh convida Tem mais espaço, pode chamar suas amigas Oh, 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 oh Cê tá gostando, essa aqui é minha localisa Oh, 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 oh convida Oh, 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 oh Por isso que eu cumpri? Fruí de outras caminhadas Ela mente mexe, joga, guerra, ela quer graça De um dia nóis tá nessa vida cara Manda no machado desse lado, nóis puxa pra lá Desce as garrafas, põe na mesa, tá formado o ferro Juju não faz uns pano novo que é pra embaçar De um dia nóis só eu passar na quebra desse jeito Grana traz fama, progresso, traz sucesso Nóis de naves semblante da inveja muda Nóis na labuta lutam contra o regresso E ela se envolve sem saber porra nenhuma Quer fumar da minha planta, quer beber da minha dose Desfilar na minha caranga Passar a noite pelos baile, derrubando os camarote Viver vida de bacana Oh, vida, cê tá gostando? Essa aqui é minha localiza Oh, convida, tem mais espaço, pode chamar suas amigas Oh, vida, cê tá gostando? Essa aqui é minha localiza Oh, convida, tem mais espaço, pode chamar suas amigas Gosta de transar na cama da casa do traque, ela ligou, não esqueceu, eu sei que ama Essa loirinha quer tá comigo, ela quer foto, ter contato, vitalício, não me engana Sem tempo pra me falar de amor, tô nos progressos, focadão nas minhas conquistas Se a bagunça ultimamente me chamou, eu não neguei, eu trabalhei, eu mereço ter essa vida Mas não esqueço que o tempo é passageiro, viva de momento pra satisfazer a carne Que o coração e o coração e a alma do maloqueiro, priorizando o trapo antes que meu sucesso passe E ela se amarra quando vê esse meu jeito, simpatizou na nossa personalidade E na cama ela só pede pra dar no pelo, trouxe amiga pra fuder na house Sem tempo de história triste, já tô no limite, eu não posso parar Já vejo suas atitudes sendo imaturas, eu não posso aceitar E outro peão não desperdiça minha brisa, que foi roubada em diversas vezes Fazendo ciúmes eu tô com a sua amiga, e na garrafa ligou 4-3 Fala a verdade que cê nunca me amou, e suas mensagens tá fazendo mal pra mim Mas tô me cuidando com outras que superou, que droga do amor Não tem sentido se ele não tem saída, um labirinto fechado que me complica Vez eu querer comprar sua passagem de rito, ver nossa sorte acaba com o meu dia Dá tempo de deixar o ego de lado e nós dois se entender Tem tempo que eu tô querendo atenção e isso não vem mais de você Oh, vida, cê tá gostando, essa aqui é minha localiza Oh, convida, tem mais espaço, pode chamar suas amigas Oh, ouvida, cê tá gostando, essa aqui é minha localiza Oh, convida, tem mais espaço, pode chamar suas amigas Tenho que confessar algo que tava aqui guardado Em forma de canção vou resumir meu sentimento Eu sinto algo forte por alguém lá do passado Alguém que até hoje mora no meu pensamento Você é uma pessoa que marcou a minha vida Não vou te der de novo, garota, tu me completa Aliança de ouro no dedo da minha bandida Uma cena de amor tipo aquela de novela Ninguém pode apagar Aquilo que Deus escreveu Uma história de amor Eu e você, você e eu Era tão linda Se for parar pra reparar cada detalhe da sua beleza Minha bandida Esse castelo que eu construí na vida é pra você minha princesa Ela parece a bela donzela Tão gostosa garota esbelta Jogou o vestido da cinderela Com roupa as cara parece que até tá na passarela Vida, cê tá gostando, essa aqui é minha localiza Convida, tem mais espaço, pode chamar suas amigas Vida, cê tá gostando, essa aqui é minha localiza Convida, tem mais espaço, pode chamar suas amigas Convida, tem mais espaço, pode chamar suas amigas